Música Dentro do meu coração Há um enorme vulcão Em extinção de amor Vem ativar A paixão Essa lava de mel Vem dançá-la Ao céu Música Sei que em mim Há um rio Com destino vulgar Vem abrir Me um desvio Quando o meu mar Te encontrar Desaguar com furor Turbulência de amor Sim Já faz tempo Que o sol Não me deixa Cair Pra molhar Essa terra Te É o momento É o momento de ir Ainda Quero Teu Olhe Trazer Pra teus Amos em flor Ornamentar Ornamentar Ele Me acordar Quando a montanha Soberá Meu jardim Todo mundo Enfim Viverá o amor Todo amor Todo amor Todo amor Todo amor Edge vra dura Zelândia Sem São E Sermude E Com destino Vem A Música Se a natureza morrer, vou cantar. Ai, onde estou? É que a flor, volta a cor. Hoje novo em cantar, pra ouvir e acordar. Quando a montanha sombria, meu jardim, todo mundo, enfim, liberado amor. Todo amor. Quando a montanha sombria, meu jardim, meu jardim, todo mundo, enfim, liberado amor. Quando a montanha sombria, meu jardim,